Oi, eu sou a Tita e hoje eu vou contar pra vocês de uma maneira muito peculiar o que eu achei do filme Quando as Luzes Se Apagam, Lights Out. Eu peguei todas as velas, todas as velas aqui de casa e acendi, porque eu tenho medo do que pode acontecer neste momento que estou contando pra vocês o que eu achei deste filme tão peculiar. Vocês vão entender porque todas essas luzes estão acesas. Ai, Tita, mas por que você não usou a eletricidade, a luz? Gente, não teria graça nenhuma, concorda? Então entrem no clima, por favor. Se tiver tudo embaçado porque não tem luz suficiente, vai assim mesmo. Vai ser artístico, abstrato. A convite da Darkside Books, a nossa incrível cera, né, a caveirinha que amamos tanto, fui assistir o filme Quando as Luzes Se Apagam. Acho que distribuído pela Warner, que eu adoro muito também de coração porque tem os melhores filmes, Harry Potter, Senhor dos Anéis e por aí vai. Fomos lá assistir, eu e Tiago, meu namorado, Tiago Vaca. Fomos assistindo, achei que eu não ia entrar dentro da sala de cinema, porque tinha tanta gente, mas aquela sala de cinema da Play Art, da Paulista, aqui em São Paulo, é gigantesca, é incrível. Eu gostei muito, parabéns Play Art pela sala tão amazing. Eu vou passar algumas fotos aqui e uns pequenos videozinhos que eu fiz, né, lá da sala, porque o pessoal realmente entrou no clima e fez uma decoração sensacional, assim. Eu, assim, eu fui total no escuro, entendeu? Porque eu não tinha procurado muito sobre o filme, eu tinha visto o trailer, mas, né, não sabia muito os nomes, as referências e tal. Então, quando eu entrei na sala, eu pensei, não tô entendendo esses bonecos, esses manequins todos, né, não sei, essa mulher batendo nesse negócio aqui, que deu um susto danado, e essas placas, cuidado com Diana, Diana, não sei, o que que tá acontecendo. Bom, fui sabendo que o filme é da direção dessa vez, ele não é a direção de James Wan, que tá bombando por aí, né, porque, nossa, esse cara tá fazendo filme de terror a roda, só dá ele. Que vocês já sabem que eu fiz a resinha do Invocação do Mal 2, que vocês vão achar aqui nos cards e na descrição, falei o que eu achei também do filme, mas, dessa vez, James Wan participou da produção do filme, ele está envolvido de alguma forma. E a direção foi para David Sanderberg, Sanderberg. Então, assim, o diretor, ele teve essa ideia a partir desse medo que nós temos, sabe? Daquele negócio de você... Eu tô checando aqui atrás pra meu cabelo não pegar fogo, porque caiu um negócio aqui, se meu cabelo pegar fogo, danosa. Ele teve essa ideia de expor esse medo, né? Um medo muito comum entre todos nós. Porque aquele negócio de você dormir, apagar tudo, e aí você ouve aquele rangidinho de madeira. Ou, lembra? Ou é tipo a televisão dando aqueles estralhinhos. Aí você fala, pronto, é um demônio. Olá? É um demônio. Eu não sei lidar com isso, o que que eu faço. E agora? Não sei. Se você mora sozinho, como eu, é pior ainda. Porque você fica, não tenho quem agarrar. Não tenho pra quem gritar. Eu vou ter que enfrentar esse demônio. Mas eu não consigo, eu não sei, eu não quero. O que eu faço? Cubro a minha cabeça com o cobertor e fico. Quero dormir, quero dormir, quero dormir. Aí você ouve barulho vindo o guarda-roupa. Aí você ouve sua cama estravar. E aí tudo você acha que é um demônio, cada demônio diferente de todos os filmes, livros que você já leu. Você acha que o Freddy Krueger vai aparecer com aquelas garras e vai rasgar o seu lençol. Ou que nem a atividade paranormal que o bicho lá pega e puxa os pés da mulher. Eu sempre acho que um espírito ou alguma coisa vai puxar meus pés e eu vou bater na televisão da minha frente. Sempre, sempre. E eu não tô brincando, gente. Não é pra esse vídeo ficar engraçado. Eu realmente tenho esse medo. Se você não tem, parabéns. Você é um guerreiro, guerreira. Mas eu tenho. Se você compartilha desse medo comigo, deixa nos comentários e me conte todos os seus relatos. Ok? Voltando para o filme, eu procurei algumas coisas mais técnicas, porque, como vocês já sabem, aqui é um canal de fotografia. Eu sou fotógrafa. Oi, se você não me conhece. O meu canal se chama Tita Montrassi Photography. Eu falo de todas as minhas referências para o meu trabalho, que também é macabro e esquisito. Depois dá uma navegada por aí para você conhecer as minhas fotos. Se quiser me contratar também, faço ensaios fotográficos bem bizarros. Então eu sempre gosto de fazer a resenha de um livro, de um filme, de uma série que eu vi e mostrar o lado um pouco mais técnico também. Porque às vezes a gente não tá, né? O nosso olhar não está acostumado a ver certas coisas. E eu tento ajudar, de alguma forma, você também enxergar isso. Então eu procurei algumas coisas técnicas e descobri que David Sunderbarg usou muitas luzes naturais. Eu, como fotógrafa, gosto muito de externas. Vocês podem ver no meu trabalho que eu mal uso luz direta, luz tecnológica, eletricidade. Não gosto. Eu gosto da luz do sol para iluminar naturalmente. Ou de velas, como estamos aqui agora. Eu não tenho softbox em lugar nenhum aqui. Nem uso softbox nos meus vídeos eu uso a luz da janela. Mas aqui vocês podem ver que toda essa luz que tá aqui me iluminando é de velas. E no filme, ele também usou luz de velas. Não todo filme, óbvio. Algumas cenas tem só a luz da vela. Ou velas, né? Tem muito ele segurando as velas andando pela casa. E tem também uma parte que a menina usa uma luz, assim, grande, que é tipo de neon, aquele fluorescente, que fica tudo azul. Gente, é lindo. Lindo. Quando ela acende, fica tudo azul. É desesperador. Fica muito legal. É uma estética incrível. A fotografia, assim, muito legal. Aquilo também é só luz natural. E tem umas cenas, eu não sei como fala, takes, shots, não sei. Eu não sei técnicas de cinema. Nunca fiz direção de fotografia, nem nada. Adoro, gostaria, mas nunca fiz. Então, me desculpem se eu tô errando. Se alguém sabe o que é isso, é takes, não sei, deixa aí nos comentários. Também gostaria, acho que todo mundo aqui gostaria de aprender também esses termos. Então, tem uns certos takes, assim, que eu fiquei apaixonada. Tem um que ela tá com essa luz fluorescente e ela sobe a escada pro segundo andar e tem aquela grade da escada, sabe? De madeira, assim. E eles filmam atrás daquela grade. E eles oremando a menina por dentro, assim, das frestas da grade. Eu achei essa cena incrível. Quando vocês forem assistir ou quem já assistiu lembra, eu gostei muito. Tem várias cenas, assim, que eles filmam de uns lugares, de uns cantinhos, que eu falei, nossa, mas como, né? Porque o lugar onde eles estavam realmente não era estúdio, era uma casa que já foi usada em outros filmes que sinto muito, eu não lembro dos nomes dos filmes, mas aquela casa já foi usada. E uma curiosidade da casa, eu tava lendo que depois que eles filmaram, né? Já tinham editado, tudo, não sei o que, já tinham ido embora dali da casa. O porão, porque aparece bastante o porão, vocês vão lembrar e quem ainda não viu vai ver. Pegou fogo. Tipo, Exorcista, filme que também aconteceram várias coisas, o porão da casa pegou fogo depois das filmagens, né? Foi bem intenso. Mas ok, voltando, né? Porque eu não tô afim que essas coisas aqui comecem a acontecer, porque vocês sabem que essas coisas acontecem comigo. Já contei aqui no canal, pra quem não me conhece, não é à toa que a minha arte é do jeito que é. Estranha. Eu tenho problemas seríssimos com sonhos. Não vejo espírito, não vejo Dayanas, porque Dayanas aparecem quando as luzes se apagam. Hum? Entendeu? Então, gente, não é spoiler, tá? Isso tá no trailer, vocês veem que a Dayana vai e volta. Então eu não tenho esse problema, eu tenho medo, por quê? Porque eu sei, pode aparecer, seja lá o que for, um espírito, um ser, um demônio, um poltergeist. Nossa, lembrei de um negócio. Lembra? Quando a gente era criança, até hoje eu tenho medo disso. Não tinha mais programas à noite, assim, e aí começava um chiado. Acho que alguns canais eram assim, tipo, acabava a programação, vinha aquela guerra de formiga, o... Eu desligava na hora, na hora. Por quê? Porque eu achava que um poltergeist ia entrar em contato comigo. Eu era Caroline. Vocês entendem esse perigo? Eu até hoje, se esse chiado aparece na televisão, eu desligo. Eu saio correndo, eu não fico no local. Então, esse medo que o David explorou e o James Wan deu aquela ajudada, é algo que eu acho que muitas pessoas sentem. Eu sinto isso constantemente, porque os meus sonhos são perturbadores. Muito perturbadores. E, 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 em HD. Eu vejo tudo perfeitamente, como se estivesse assistindo o filme. Só que, eu estou lá. Estou vendo. Eu estou sentindo. E, e, and, eu estou presa. Eu nunca consigo acordar. Lógico que, no fim, eu acabo acordando, e aquilo, né, é um alívio. Mas, na maioria das vezes, é aquele negócio que prende você e não deixa você acordar e você fica desesperada. E, quando você acorda, morando sozinha, na sua cama, no escuro, porque eu odeio luz entrando, eu sou daquelas que joga até a meia em cima do negócio da TV a cabo, da luzinha, porque ele me irrita. Gente, é desesperador. Você não tem pra quem pedir ajuda. Eu fico, e agora? Eu pego aqui o negócio quando eu era criança. Jogo o cobertor em cima da cabeça e penso, eu só quero dormir. Não aparece negócio que apareceu no meu sonho. Se o negócio do meu sonho aparecer aqui, na minha frente, mas ela voltou. Ela vai ficar. Eu acho que eu tenho um infarto. Não tô mentindo. Eu acho que alguma coisa muito bizarra vai acontecer com o meu corpo e eu vou desmaiar, vou ter um infarto, eu não sei. Eu sou muito cagona. Por que eu sou cagona? Porque eu vivo isso constantemente. Porque eu sei o quanto isso é sério e o quanto isso é difícil de lidar. Então, o que eu faço? Eu pego tudo isso e de alguma forma eu transformo em arte. Eu transformo em uma série fotográfica. Eu transformo, sei lá, se eu fosse escritora, eu escreveria livros. Se eu fosse uma diretora de cinema, eu faria filmes. Se eu fosse... Eu gostaria muito de saber desenhar. Porque se eu soubesse desenhar, ia ser muito mais rápido do que me preparar pra uma sessão de fotos. Era só... Desenhava e tava ali, ó, gente, foi isso que eu vi. Porque é tão visual, é tão incrível e é tão... É tão vivo que eu entro em desespero. Eu fico apavorada. Então, qualquer coisa que acontece aqui, na minha casa, ó, estralou ali. Se fosse a noite e eu estivesse falando aqui com vocês com todas as luzes, acessas, as velas, eu já ia entrar em desespero. Eu ia realmente ficar com muito medo. Então, quando essas coisas acontecem, eu acho assim, é aquele negócio, se você acredita, o medo intensifica. intensifica. Mas, somos seres humanos. Mesmo você não acreditando, você vai pensar naquilo. E aquilo vai te incomodar. Não minta. Não minta. Vai te incomodar. Tá? Você não é tão forte assim. Não. Não existe, gente. E é isso, gente. Então, eu quero muito indicar esse filme. Eu gostei... Eu não sou de dar notas, estrelinhas, joinhas, essas coisas, mas, uma leve comparação, eu acho que foi muito melhor que Invocação do Mal 2. É isso, James Wan devia ser produtor e ajudar mais a galera porque tá dando certo. Não que Invocação do Mal 2 tenha sido ruim. Se vocês quiserem ver a minha opinião, é só clicar no vídeo aqui no izinho, nos cards. Eu gostei muito do emocional da parte do Invocação do Mal 2, sabe? Porque toda aquela história dos Warren, que eles já são um casal incrível, eu tenho um amor muito grande por eles. Né? Dica, Dark Side Books tá pra lançar um livro dos dois. Irei falar deles aqui, óbvio. Então, eu acho que, assim, Invocação do Mal 2 tem sustos, nem se compara o tanto de susto que eu tomei. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de tomar susto no cinema, assim, no filme. Eu acho que isso incomoda bastante e me dá ansiedade. Mas, eu sei que muita gente gosta, então, eu acho que, se você for comparar, quando as luzes se apagam, dá muito mais susto do que Invocação do Mal 2. Mas, pra quem gosta de um sentimental, Invocação do Mal 2 tem muito mais sentimento, né? Tem aquele negócio do casal, que é mó bonita, não sei o que, a história... O 2, né? O 2. Mas, eu gostei muito do filme. Eu me surpreendi, porque eu achei que ia ser mais um filme de terror, e não sei o que. Não, não é. Muito legal, eu gostei bastante. O fim é muito aceitável, gostei muito do fim. Eu descobri que, o David tinha um fim alternativo. Na verdade, era pra ser aquele, o fim. Não vou contar aqui, porque é spoiler. Depois que eles analisaram, na edição, eles falaram, não é melhor a gente tirar esse fim. E devo dizer que foi uma ótima escolha, porque se eles tivessem feito o fim, que era pra ser o fim, não ia ser legal, ia ser uma bosta. Vocês viram que eu não fiz nada? Nada! Vocês viram? Já é a segunda vez que isso acontece nos meus vídeos. Eu não vou mais acender vela quando eu tô fazendo o vídeo. Não vou, porque a vela simplesmente apagou. Diana, eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, não quero, né, não dá. Temos uma vela. Peraí, agora ficou tudo escuro, gente, não dá. Olha, eu tento ser séria nesse canal, mas não dá, eu sou palhaça, sabe? Eu tento manter aquela pose de durona, de sou dark, sou gótica, sou das trevas, mas sinto, mas sinto muito, eu não consigo e eu sou bem da palhaça. Vamos segurar e finalizar esse vídeo porque eu já cansei. Então é assim, gente, é o seguinte, quando as luzes se apagam da Warner, vai estrear amanhã, porque eu vou tentar subir esse vídeo na quarta e vai dar tudo certo. Você já assistiu, deixa aí a sua opinião e não esquece, coloca spoiler primeiro, vamos discutir. Quero saber a opinião de todos vocês também. Muito obrigada pela Dark Side Books por ter convidado essa moça aqui para assistir ao filme. Adoro pré-estreias, quem quiser me convidar, por favor, use o e-mail, né, adoro irem para a estreias, fazer resenhas de filmes peculiares, assim, tão incríveis. Como vocês podem ver, eu gostei muito do filme, então eu super indico. vá ao cinema, vai ser muito mais emocionante do que assistir em casa. E é isso, eu espero que o filme te inspire de alguma forma, que David Sanderberg também te inspire de alguma forma, porque ele pegou os medos dele e transformou num curta e depois ele conseguiu fazer um longa-metragem. Então, vamos sonhar, gente, que a gente também vai poder fazer algo que vai se transformar em algo maior e maior e aí, né, olha que incrível, dá tudo muito certo. Então, os meus peculiares, muito obrigada por vocês estarem assistindo ao vídeo, você não sabe o que é um peculiar, entra no link do nosso grupo no Facebook, eu chamo todos os meus seguidores de peculiares e lá você vai descobrir o porquê, porque é um grupo fechado onde a gente conversa sobre várias coisas secretas, secretas, ok. Então, entrem lá no link, tá aí na descrição. Então é isso, gente, finalizaria esse vídeo cagando de medo e muito feliz de ser dia, porque é dia, e ela folha, eu só fechei a janela, porque se fosse de noite eu ia ligar pra minha mãe e falar, mãe, vou dormir na sua casa hoje, ou ligar pro namorado, namorado, venha dormir comigo hoje, porque não vai dar, mas é dia, então, tá tudo certo. Então, um beijão pra vocês, cuidado pra não pegar fogo no cabelo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!